E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porém galera, eu tô aqui, mano, em uma dúvida, né, que pintou na minha vida neste momento aqui agora. Galera, cês sabem que eu acabei de comprar o meu carro novo, que no caso é a Porsche Panamera, a gente pegou ela aí em novembro, né, e mano, eu tô curtindo demais esse carro, tô curtindo ele muito, só que eu recebi uma proposta em uma caminhonete, né, caminhonete de luxo, né, no caso, né, tipo, da Dodge, da Dodge, a gente vai ver o modelo ali certinho, vou mostrar pra vocês. Eu sei que assim, o mercado de Porsche tá muito aquecido, tá ligado? Tipo assim, depois que eu comprei a minha Porsche, isso em novembro, eu recebi, sem mancada, umas duas, três propostas de compra nela. E essa proposta que eu recebi, acabou me chamando a atenção, porque, mano, eu achei nervoso, eu achei nervoso, sabe? Tipo, o carro é top, falando nisso, eu acabei de descobrir uma coisa nova nele, vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu só, cadê a chave? A chave tá aqui? Ó, a chave está aqui, né, acabei de descobrir uma coisa muito louca nele, mano, uma coisa, tipo, muito top. Vou até colocar a chave aqui em cima, porque o que eu vou fazer, vamos falar que eu tô roubando, ó, ó, quer ver? Ó, se liga, rapaziada. Ó, vocês viram o que eu fiz? Eu passei o pé ali e o porta-mala abre, mano. Cara, isso é surreal. Ó, e pra passar de novo, ó, ele vai fechar. Não, vamos falar que é por conta que eu tô apertando a chave. Falaram isso no Instagram a hora que eu mostrei. Então, ó, vou colocar a chave aqui no chão, tá? Tá no chão, ó, a chave tá aqui, ó. E eu vou mostrar que tem ninguém ali dentro também, ó. Ninguém aqui dentro, ó. Tem ninguém, mano, tem ninguém mesmo. Não sei, ó, vou mostrar melhor aqui, ó. Vocês tão vendo que não tem ninguém. Mano, esse bagulho é muito bizarro. Ó, o carro tá aqui, não tem ninguém, hein, ó. Tem ninguém, viu, rapaziada? Se liga. Ó, a chave aqui tá pertinho, né? Agora não tem nem como falar que é eu com a chave, ó. Ó, 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 ó. Ha! Você é louco, mano. Acabei de descobrir isso no carro, velho. Ó, a chave tá ali, viu, rapaziada? E vamos fechar. Blum! Tem que esperar um pouquinho. E faz uma pita igual um avião, né? Mano, surreal isso, velho. Vou pegar a chave de volta aqui. Dá pra abrir na chave, né? Dá pra abrir na chave, ó. Aí, na chave abriu. Não sei se dá pra fechar na chave, viu, rapaziada? Fazer o teste. Ih, na chave parece que não fecha. Não fecha na chave. Mas, Mike, e se um noia pegar e passar o pé debaixo ali do porta-mala? Vai abrir? Rapaziada, vamos descobrir? Ó, vou pegar a chave, né? Vou guardar a chave aqui. Colocar a chave aqui. É um bonequinho que eu comprei na viagem, mano. Cara, eu encontro algumas coisas na viagem, às vezes, que não tem como. Eu não aguento, eu acabo comprando. Olha isso. É muito destressante isso aqui, cara? Meu Deus. É a cara de um dono de Porsche ter um negócio desse, né? Eu acho que eu sou meio estranho. Tá, vamos fazer o teste. Ó, a chave ficou aqui. O carro tá ali, né? Talvez abra por conta que o carro tá destravado, né? Não sei ainda. Vamos ver. Opa. Cara, não abre. Não abre. Não abre, rapaziada. Vou pegar a chave aqui, ó. Se pegar a chave, acho que vai abrir. Será? Aí, 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 aí. Ó. Ó, aqui, vamos. E... Ai, meti a canela ali, velho. O louco deu uma canelada no escape. Ai, de novo? Ah, mas abriu. Ai, minha canela. Nossa, mano. Deu uma canelada ali. Feia, velho. O negócio tá... Chega disso. Vamos fechar. Fecha. Só que você ainda dá canelada, né? Aí, fechou. Fechar a porta aqui. Que agora, rapaziada, o negócio é o seguinte. Quero mostrar pra vocês a caminhonete que foi feita, uma proposta pra mim, na Porsche Panamera. Porsche Zona. Por dentro é coisa linda, né, mano? E por fora parece que tá por dentro. Tão bonita que é. Eu sei que, assim, vou mostrar aqui pra vocês agora qual que é a caminhonete que me fizeram uma proposta. E eu quero ver o que vocês vão achar, né? Se vocês vão gostar, se vocês vão dizer que é uma má ideia. A minha tá ali. Ainda tem a minha Amarok, né? Eu tô vendendo ela. Tô tentando vender ela. E quem sabe, né? Não seria um negócio na Amarok ao invés da Panamera, né? Porque a Panamera, velho... Ah, dá dó, hein, mano? Vou deixar a chave aqui. O carro não tranca, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos aí. Vamos subir ali? Que eu vou mostrar pra vocês a caminhonete que foi ofertada aí na Panamera. Mano, eu gostei, né? Mas eu quero mostrar pra vocês e eu quero conhecer um pouco mais dela também. Porque eu não entendo muito bem das especificações dessa Dodge aí. Não sei se é Dodge Ram. Acho que é Dodge Ram, né? É um modelo lá diferente. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, ó. Essa daqui é a caminhonete. É uma Dodge Ram Rebel. Eu acho que falo assim, modelo 1500, do Ram... Ó, tô gringo. Dodge Ram Rebel 1500. Mano, essa é muito bonita. 2021. Olha lá. Olha o tamanho da braba, rapaziada. Caraca. Mano. Nervosa, hein? Nervosa mesmo. Olha lá. Esse modelo aqui é o modelo 2021, né? Olha a ficha técnica aqui. Vamos ver. Motor 5.7 V8. V8, hein? Deve roncar. Deve roncar. Quantos cavalos dá? 400 cavalos, rapaziada. É forte, hein, mano? Forte, hein? 400 cavalos. Não é brincadeira não, viu? Câmbio de 8 marchas. E, mano, tá custando mais ou menos aí a bagatela de 431 mil reais aqui nesse site, né? Nesse site tá esse valor, mas o valor de mercado tá superior. Tá na casa aí dos 500, por aí. Mano, ó. Vamos dar uma olhadinha nas fotos de uma dessa. Dodge Ram Rebel. Cara, muito bonita, velho. Mano, eu sou apaixonado por caminhonete. Confesso pra vocês. Eu gosto muito de caminhonete. E, tipo, essa daqui me chamou a atenção. Porque olha como ela é bonita por dentro. Olha isso aqui, mano. Ó, olha por fora. Show. Por fora. Frentona dela. Braba. E, ó, por dentro. Olha esse painel, mano. Olha esse painel. Que louco. Cara, que painel nervoso, rapaziada. É muito bonito. Tipo, tem tipo um tablet ali no meio, ali, né? Que é onde que é o multimídia. Olha o painel do volante ali também. Cara, que caminhonete monstra. Que caminhonete monstra, rapaziada. Olha o câmbio dela. O câmbio dela é rodando. Não sabia disso, não? Bãe, e aqui foi me feita a seguinte proposta. Uma dessa e 100 mil reais em dinheiro. Uma dessa zero quilômetro e 100 mil reais em dinheiro. Eu acho que foi isso. Olha isso, mano. Show, hein, rapaziada. Caraca, mano. Que negócio bruto, hein? Olha o tamanho dela, velho. Cara, esse aqui, se eu não me engano, ela tem até tipo meio que um frigobar ali, ó. Ó, a frente. Cadê a parte? Ali, ó. É aqui, ó. Ó, do lado, do lateral traseiro ali, ó, da carroceria. É tipo um frigobar. Mano, chique demais, velho. Chique demais. Ó, o carroceria tem um negócio ali pra dividir, pra as coisas não ficarem correndo. Mano, galera. Essa caminhonete aqui, chamou atenção, viu? Me chamou bastante atenção essa caminhonete. O que vocês acham dessa ideia, velho? Deixa aí nos comentários aí, ó. Muito bonita, mano. Cara, esse multimídia dela é sinistro, né? Tipo, é enorme. Muito grande. Coisa de louco. Ó, atrás. Fibra de carbono. Câmbio aqui que a gente viu. Rapaziada, proposta que eu vou falar pra vocês. É interessante. É interessante, sabe? Eu também não sei, né? Tipo, a Porsche... Ó, esse aqui a Porsche tem, tá? Tá achando que é. A Porsche, mano, tipo... O carrão, né? Aqui já é um negócio mais bruto. Um negócio maiorzão. Cara, tem modo reboque. Que loucura. Modo reboque ele não deve dar aquele soco, né? Olha o tamanho do negócio ali do meio. Mano. Bizarro, velho. Bizarro. Monstra, hein, rapaziada? Monstra, sério. Monstra mesmo. Olha atrás. Eita, pega. Olha o tamanho do espaço atrás. Mano. O que é isso aí? É tipo um outro frigobar? Parece. Que legal. Eu não sabia que tinha isso aqui atrás, não. Olha. Mano, que louco. Caraca, dá pra fazer uma mudança com essa caminhonete. Mano, muito louco, velho. Muito doida. Ó. Chique, hein, rapaziada? Chique. Sério. Tô de cara aqui, mano. Eu não achei que essa Dodge Ram ia ser pancada do jeito que eu tô vendo aqui. Então, meu. Tipo assim, foi feita uma proposta pra mim. Igual eu falei, o mercado de Porsche tá muito aquecido. Tipo, Porsche é um carro que pelo que eu tô conhecendo do meu, ele traz conforto, traz esportividade. Não tem um consumo alto, né? A minha, mesmo no modo Sport Plus, sem usar bateria nenhuma, acelerando. Mais econômica do que os outros carros que eu tive. Do que qualquer Audi que eu tive. Seja o Audi A5. O Audi A5 bebia. E era um motor 2.0, sabe? Então, tipo, mano, Porsche é pancada, viu? Eu não sei o consumo dessa Dodge Ram. Vamos dar uma olhada aqui. Se tem aparecendo aqui, mais ou menos. Deu preço do IPVA, na casa dos 20 mil. Dá preço, hein? Ó, consumo urbano, 5.3. Rodoviário, 6.6. Cara, bebe. Bebe. Porque, geralmente, na prática, o consumo é maior, é mais pesado do que as montadoras colocam nessas fichas técnicas. Por exemplo, da Porsche falava que fazia 30. Até hoje eu não fiz 30 com a Porsche, tá ligado? Pode fazer num pedaço curto, que só usa o elétrico. Agora, andando, aí é meio difícil. Ó, vou fazer o seguinte. Vou encerrar aqui. Vocês deixem aí nos comentários. Vocês acham que é uma proposta boa? Vocês acham que é um negócio bacana? Deixa aí que eu vou estar de olho nos comentários de vocês, beleza? Deixa o like no vídeo, que ajuda a gente demais também. E é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.